Fala Tio Chico, boa noite meu querido, boa noite pessoal da live, como vocês estão? Oi Lidão, tudo bem? Oi Tio Chico, lembra de mim? Não. Sou eu, Clattson. Oi Clattson. Eu mandei aquele áudio direto do banheiro. Clattson. Então Tio Chico, voltei aqui. Mande um beijo pros seus pais Clattson, seus pais são muito criativos. Um beijo. Meu querido, tive muitos imprevistos nesses últimos meses, mas pra falar sobre a CB300, lembra quando eu te falei que ficaria e tudo com ela? Tio Chico, só relata a minha experiência. Lembrei, Clattson, que ele ia pegar a CB300 do tio, lembrei, agora sim, é porque é tanta gente Clattson, mas mande um beijo pros seus pais, viu? Começa com ela. Assim Tio Chico, moto ruim de curva, manutenção cara, peça cara, dura, já caí seis vezes com ela, a sexta foi a pior de todas, ralei meu braço, quase que eu quebrei meu braço esquerdo, foi em curva, todas as quedas foram em curva. Essa é a última, que eu fui dar a preferência pra um carro, a rua tava com cerâmica, cargos de cerâmica e acabou que eu apertei o freio da frente com muita força, derrapou e eu caí. E essa queda quebrou um tanto de peça, eu rolei assim, a minha sorte que eu tava de capacidade. Eu bati minha cabeça com muita força no chão, fiquei até meio zonso. Mas fui pro médico, graças a mim, só houve uma pequena torção no punho. E é isso Tio Chico, fiquei um alerta, sabe? Quem deseja pegar uma moto grande aí, quem inicia de carteira, realmente é o caminho mais rápido pro inferno. Eu tinha que ter começado numa moto mais pequena, eu já peguei maldade com ela e tudo, mas fica em alerta, carteira igual, eu ainda estou de provisória, quem tem carteira, quer começar numa moto, comece numa moto leve. Eu já comecei na grandona porque surgiu essa oportunidade que eu te falei Tio Chico, do meu padrasto. Até hoje eu tô com a moto, tá aqui, eu já peguei mais maldade, mas fico alerta, caí demais com ela, até eu pegar o domínio com curva, que você tem que tombar e não virar somente o neguidão, é tombar ela. Não tombar não. Pra quem aí do canal que já tá tirando carteira agora, ou que pretende, não pega uma moto grande e pesada no começo, senão vai dar esse ruim igual deu comigo. Eu quase morri, quase morri, fiquei três dias no hospital. É isso aí Tio Chico, é isso aí Tio Chico, abraço, até um ótimo descanso pra você, até um ótimo final de semana e até a próxima live, estou aqui acompanhando o seu canal, tá bom? Um beijo lindão. Um beijo pessoal da live e todos da live, tenham uma ótima noite. Obrigado Tio Chico. De nada. Não peguem moto grande pessoal da live. Isso mesmo. Rapidamente falando pessoal, não peguem moto grande de começo, comece com a moto mais leve, mais calma, 300 é uma moto muito forte, caí em curva, porque eu tava cabaçando, não tinha muita massa e caiu alerta Tio Chico. Vai pegar uma moto grande de começo, é o caminho mais rápido pro inferno. Obrigado Tio Chico. Nada Cláter. Fala Tio Chico, que outra coisa Tio Chico. Eu não sei quanto que gasolina tá aí, aí na Bahia não, aqui tá uns 5,40, 5,25. Mas Tio Chico, o que que você acha? Você não acha que essa gasolina barata demais futuramente pode dar ruim não Tio Chico? Porque pra produzir ela é mais cara que o diesel e ela tá muito mais barata, tá muito mais barata que o diesel Tio Chico. O que que você acha Tio Chico que tem a dizer sobre essa gasolina baixa desse... Você não acha que isso é só uma maquiagem não? Ou que isso vai dar ruim depois Tio Chico? Acho que muitos queriam saber sua opinião na questão dessa gasolina baixa desse jeito. Pode. Um abraço Tio Chico. Cláter, só um beijo. Rapaz, eu acho que vai dar ruim tanta coisa, velho. Desculpa, velho. Vai dar ruim tanta coisa que eu não sei de nada. O negócio é o seguinte, velho. Essa gasolina, ela tá baixa de uma forma que não vai ficar baixa por muito tempo não. Mas vamos aproveitar enquanto ela tá baixa. Mas não vai ficar baixa por muito tempo não. E aí, ó, em relação ao que você falou de tombar a moto... Não é tombar não, viu, Cláter, pelo amor. Não tomba não, fi. Assiste a minha playlist, Cláter, pelo amor. Cláter, presta atenção. Cláter, olhe nos meus olhos. Assista a playlist de direção defensiva, pelo amor. Esse negócio de tombar não existe. Você não é piloto de moto velocidade de tombar a moto. Esquece esse troço, tá, fi? Você não precisa tombar nada. Você só precisa se manter equilibrado em cima da moto. Cara, esquece isso de tombar a moto na curva. Você só tem que se equilibrar na moto e ir devagarzinho. Na hora de entrar na curva, você tem que entrar devagar. Fazer a frenagem muito antes de entrar na curva. E entrar na curva engrenado, né, com a marcha... O freio motor, né. Nada de entrar na curva desengrenado, que senão você cai, né. Antes de entrar na curva, reduz a marcha, entra engrenado, com o freio motor e ir devagar. Pronto, você faz a curva. Se você tiver numa curva de uma pista em alta velocidade, beleza. Você vai entrar normal. Mas nada de tombar. Você não é piloto de moto velocidade, não. Esquece esse negócio de... Não sei se você tá assistindo muito vídeo de performance, esses canais aí de piloto. Você não é piloto não, filho. Você já caiu seis vezes. Talvez... Ó, você tem mais uma vida só. Um life só. Cuidado com esse life aí. Você já perdeu seis lives. Você só tem mais um. Tá bom? Vai assistir lá a playlist. Achei legal você enfatizar de tomar cuidado. Eu caminhei mais rápido pro inferno. Mas você tá faltando pelo menos aí uma vida, um life só pra ir pro inferno. Então preste atenção, viu, filho? Preste atenção, Cláudio, só pra você não encontrar ele. Ó, ó, ele. Preste atenção. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tchau, pessoal. Bom final de semana pra vocês. Tchau. Beijo. Bom final de semana pra vocês, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.